Olá pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos mais uma vez àquele programa que você adora, o seu programa preferido, a aula de matemática, eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver conjuntos numéricos, vamos ver o que você vai precisar na aula de hoje, você vai precisar de um caderno, lápis e borracha ou uma folha de anotação caso você não tenha o caderno e se você tiver a calculadora vai ser bem interessante também, vamos ver os nossos objetivos da aula, bom, compreender a relação de inclusão dos conjuntos numéricos bem como suas representações no diagrama e na reta numérica, identificando seus elementos, nós iremos ver uma coisa que vocês já viram aí desde o sexto, sétimo ano, conhecer e saber utilizar o diagrama de Venn para solucionar problemas, duas coisas aí, nós vamos ver na aula de hoje, então vamos aos conjuntos numéricos, você lembra de como surgiram os números, você certamente já deve ter escutado essa história lá com a professora do sexto ano e talvez antes também, bom, você deve lembrar que os números eles começaram de uma maneira muito natural e é por isso que o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais representados pela letra N, os números naturais eles começam a partir do zero, então teremos o zero, um, o dois, o três, o quatro, o cinco, como eu disse, surgiram da necessidade de contar, né, o que nós, o que eles viam na natureza, o que era observado na natureza, então dois, três, quatro pássaros, o número de animais, você também pode encontrar o conjunto dos números naturais, ou melhor, a letra N com esse asterisco do lado, esse asterisco significa que o conjunto dos números naturais vai ser representado sem o número zero, certo? aqui nós temos uma representação através do diagrama, então eu coloquei ali um círculo e dentro do círculo a letra N, significa que dentro daquele círculo estão os números naturais, dentro daquele círculo nós temos o conjunto dos números naturais, então dentro daquele círculo temos todos os números naturais, parece um paradoxo, você pensar que dentro de um círculo, dentro de uma linha limitada, nós temos infinitos números, mas é isso que está acontecendo, né, imagina que você vai aproximando cada vez mais o círculo, vai dando um zoom, vai aumentando e vai descobrindo cada vez mais números ali dentro, você vai ter que usar a sua imaginação, ok? mas para você lembrar, os números naturais, eles são infinitos, o conjunto dos números naturais é um conjunto de números infinitos, aqui você vê as reticências, e isso significa que sempre eu posso ter mais um número ali, ele tem um início, começa lá no zero, mas ele não tem fim, ok? e aqui nós vamos ver ele na reta numérica, coloquei aqui uma reta numérica, observe que a reta começa no zero, e a partir daí, de um em um, vai subindo e vai até o infinito, ali nós temos outra representação bom, eu disse que os números naturais surgiram da necessidade dos homens em ter que contar porém, porém, pense na seguinte situação, tenho dois reais e estou devendo sete reais para um amigo, consigo pagar a minha dívida? eu tenho dois reais e estou devendo sete, eu tenho dinheiro para pagar esse meu amigo? não tenho, não consigo pagar a minha dívida qual é o meu saldo final? quanto eu estou devendo para o meu amigo? eu tenho dois, mesmo que eu pague esses dois para ele, eu ainda continuo devendo cinco para ele cinco representado na forma matemática, eu vou ter que colocar um sinalzinho na frente dele, vai ficar menos cinco, eu estou devendo, menos cinco, menos cinco não é um número natural então, surgiu daí a necessidade de representarmos esse tipo de número, surgiu a necessidade de um outro conjunto que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z observe aqui, na representação dentro dos colchetes, aliás, dentro das chaves, que o conjunto dos números inteiros ele vem lá desde o menos infinito, passa por todos os números negativos, menos 10, menos 9, menos 8, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 continua, vai até o mais infinito, então, nesse caso, ele não tem um início e também não tem um fim, certo? bom, nós temos aqui o conjunto Z com asterisco, observe que o significado é o mesmo lá do conjunto dos números naturais o asterisco significa que não vai o zero e temos aqui uma outra representação, um outro símbolo, que é o conjunto Z com o sinalzinho de mais aquele sinalzinho de mais significa que nós temos aqui os números inteiros não negativos quem são os inteiros não negativos? o zero, ele não é negativo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante ou seja, praticamente o conjunto dos números naturais no nosso diagrama, ficará como? observe que eu tenho ali o conjunto dos números naturais e ele está dentro do conjunto dos números inteiros então, todos os números naturais são também números inteiros? essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar para você pensar aí na reta numérica, observe que eu tenho a reta aqui tanto para a esquerda quanto para a direita nós temos a seta, o que indica que ela continua tanto para a esquerda, para os números negativos quanto para a direita aqui nos números positivos e agora, uma perguntinha todo número, todo número natural é também um número inteiro? eu vou dar um tempinho para você pensar daqui a pouquinho a gente volta para eu responder para você Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos ver a correção então. O que você acha? Você acha que todo número natural é também um número inteiro? Eu coloquei o diagrama aqui para a gente analisar melhor. Perceba que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Se ele está dentro, se ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, então todos os números que são números naturais são também números inteiros. Certo? É como se eu dissesse assim, já que nós estamos em Curitiba, vamos usar uma analogia aqui como exemplo. É como se eu perguntasse para você, todas as pessoas que nascem em Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, são paranaenses? Curitiba está dentro do estado do Paraná. Então, todos os curitibanos são paranaenses? Sim. Certo? Então, vamos continuar aqui. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, a resposta é sim. Agora, perceba aqui um exemplo. Menos 3 é um número inteiro, mas ele não é natural. O contrário não é verdadeiro. Vamos voltar àquela nossa analogia. Se eu perguntar para você, todo paranaense vai ser curitibano? Não, né? As pessoas que nascem em outras cidades do estado do Paraná não são curitibanas. É a mesma coisa aqui. É o menos 3, ele é um número inteiro, mas ele não é um número natural. Ok? Números inteiros. Porém, lembra daquele porém? Porém, aí já tínhamos o conjunto dos números naturais, tínhamos o conjunto dos números inteiros, né? Porém, imaginemos aqui um exemplo. Uma mãe que tem 5 reais e quer dividir os 5 reais entre os seus dois filhos. Aí vai dar 2,50 para cada um. 2,5. Opa! Espera aí. Mas apareceu aí um número com vírgula? Esse número não é inteiro, professor. É, não é. É, não é mesmo. Olha aí, coloquei um outro exemplo aqui, 7 quintos. 7 quintos, pegando a calculadora aí, vai dar... 1,4. Não é um número inteiro. Por isso, surgiu a necessidade, então, de um novo conjunto. O conjunto dos números racionais. Representados, aliás, pela letra Q. Bom, esse conjunto aqui, ele tem uma definição. Vamos acompanhar aqui a definição para você entender. Vou bem devagar. Q vai ser igual... Um número inteiro, que eu vou chamar de A, dividido... Coloquei ali na forma de fração, por outro número inteiro, que eu vou chamar de B. Então, é um número A, dividido por B. E o A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Como eu disse, o A é um número inteiro e o B também é um número inteiro. Porém, o B, observa aqui que o conjunto dos números inteiros está com asterisco. Então, o B, ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque ele está embaixo na fração. Se o B fosse zero, eu teria uma divisão por zero. E divisão por zero não existe. Não é possível você dividir uma coisa por nada. Ok? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Todos esses são números racionais. Menos sete quartos é um número racional. O zero, zero é um número racional. O três também é um número racional. O treze quintos, treze sobre cinco, também é um número racional. O menos quatro é um número racional. Agora, observe que o zero e o três, eles são números naturais também. Ok? Eles também são números naturais. E o menos quatro ali, ele é um número inteiro. Ele não é natural porque é negativo, mas ele é um número inteiro. Então, nós temos aqui no nosso diagrama, conseguimos observar isso. Que todo número que é natural e todo número que também é inteiro, os dois também serão números racionais. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números... Opa! Voltei aqui. Dentro do conjunto dos números racionais. Certo? Eu também fiz questão de colocar ali o conjunto dos números naturais representado por um círculo e o conjunto dos números inteiros representado por uma elipse em verde e o conjunto dos números racionais representado por um retângulo ali de bordas arredondadas para você perceber que não importa a imagem ali, tá? Isso aqui é uma imagem que você pode fazer, uma representação, pode ser uma imagem, uma molécula, né? Não precisa ser tudo certinho, não. Não precisa ser necessariamente um círculo, uma elipse, um retângulo. Basta ser uma linha poligonal fechada e dentro. Você imagina que tem ali um conjunto numérico, certo? Agora, o importante é você ter essa consciência de que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros que está dentro do conjunto dos números racionais. Vamos lá. O conjunto dos números racionais, Q, é descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros. Quociente, se você não lembra dessa palavrinha, significa o quê? O resultado da divisão. Então, o conjunto dos números racionais, ele é o resultado da divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Números racionais. A representação fracionária pode ser um número inteiro ou um número decimal. Olha aqui, nós temos uma fração ali, 6 sobre 2, 6 meios. 6 dividido por 2, uma fração é uma divisão daquilo que está em cima pelo que está embaixo. É uma divisão do numerador pelo denominador. Nesse caso, é uma fração aparente, porque ao dividir ali nós temos o número 3, que é um número natural, que é um número inteiro e é um número racional. Agora, 7 meios, 7 sobre 2. Dividindo 7 por 2, dá 3,5. 3,5 não é um número natural, não é um número inteiro, é um número decimal. Certo? Quando for um número decimal, ele pode ser um número decimal exato ou um decimal periódico. O que é um número decimal exato? Como esse que a gente acabou de ver ali, o 3,5. Eu coloquei um outro exemplo aqui, o menos 2 quintos. Ao fazer a divisão do 2 pelo 5, a gente vai obter 0,4. Então, menos 2 quintos dá menos 0,4. Agora, um outro numerozinho aqui. 1 terço. Tenho 1 real e vou dividir entre 3 pessoas. Ah, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar por quê? Porque 1 dividido por 3 dá 0,3333333. É uma divisão que não termina, é uma divisão infinita. O resultado é um número infinito. Agora, nós chamamos de periódico por quê? Porque ele está se repetindo. Período é aquilo que repete. Então, o 3,33333 ali vai ser o meu período. Joia? Vamos em frente. Tenho uma pergunta para você agora. Todo número racional é também um número inteiro? Vamos lá. Lembra daquele diagrama? Lembra daquela analogia que a gente fez? E pensa aí nessa resposta que daqui 30 segundinhos eu já volto para responder. Tchau. 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 um número racional agora, o 18 terços 18 dividido por 3 é 6 opa, 6 é um número natural, né então eu vou colocar o 18 terços dentro do nosso conjunto lá dos números naturais, se ele está dentro dos naturais, ele também é um número inteiro e também é um número racional então, vou colocar as 3 letrinhas lá do lado dele, letra C 5 meios, 5 dividido por 2 é igual a 2,5 2,5 não é um número natural, ele tem vírgula, né também não é um número inteiro, então eu vou colocar ele aonde? aqui, só no conjunto dos números racionais fora do conjunto verde, que é o conjunto dos números inteiros, e na letra D na letra D eu tenho 3,1666 é um decimal periódico, né não é inteiro e também não é natural também vou colocar somente dentro do conjunto Q, porém fora do conjunto verde, que é o conjunto dos números inteiros uma pergunta agora essa pergunta é bem legal bem interessante eu tenho aqui, até coloquei ali uma reta numerada pra você observar coloquei ali uma fração, né o 1 meio, que significa 0,5 e a pergunta é quantos números existem entre 0 e 1? vou te dar um tempinho rápido pra você pensar consulta aí quem estiver com você assistindo junto na sua casa pergunta pra quem está junto aí o que a pessoa acha? quantos números existem entre 0 e 1? já volto com a resposta eu vou te dar um tempinho e aí Se inscreva. E aí, o que você acha? Quantos números existem entre 0 e 1? Eu já coloquei uma outra reta aqui para você pensar bem nessa pergunta. Quantos números existem entre 0 e 1? Não quantos números estão aparecendo ali. Eu coloquei uma outra reta para você perceber que agora tem mais números ali entre 0 e 1. 0,1, 0,2, 0,3. Você pode pensar, olha, eu acho que tem 9 então. Mas então, eu vou colocar uma outra reta aqui. Ixi. 0,05, 0,1, 0,15, 0... Aumentou o número de números entre 0 e 1, né? Você percebeu que à medida que eu vou dando um zoom na reta, vamos dizer assim, eu vou aumentando, aproximando mais da reta, como eu fiz aqui. Nós sempre teremos mais números a ser colocados, serem colocados ali dentro. Eu posso colocar aqui entre o 0,1 e o 0,2. O 0,11, o 0,12, o 0,13, o 0,14, o 0,15. E aqui o 0,16, 0,17 e mais. Aqui eu poderia colocar 0,11, 1, 1, 1, e depois dele o 0,11, 1, 2. Ou mais ainda, 0,11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 no final lá, né? Eu sempre posso ir colocando mais números ali. Então, a resposta desse probleminha aqui, você já deve estar imaginando. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Eu sempre posso ir colocando mais números na forma de fração. O 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Assim como esse 0,4 é a mesma coisa que 2 quintos. 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos. E se eu somar esta fração de 1 quarto com a fração de 3 décimos e dividir por 2, eu vou obter uma outra fração que eu posso colocar aqui no meio das duas. Então, eu sempre vou poder colocar mais frações entre elas. O que significa que entre 0 e 1 nós temos infinitos números. A resposta aqui, se você respondeu infinitos, você acertou. Bom, por isso mesmo surgiu a necessidade de um outro conjunto. O conjunto dos números irracionais. Como eu disse, vou até voltar a imagem aqui, eu sempre posso ir colocando mais frações entre os números ali. Porém, mesmo que eu coloque infinitas frações, ainda ficaria um espaço entre essas frações. que esse espaço vai ser preenchido por alguns números que são os números irracionais. Quais são esses números? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Se você está com a calculadora na mão aí, aperta o 2 e aperta a raiz. vai dar 1,414213562373095. É um número grande, mas ele não acaba ali não. Ele acabou ali porque a calculadora acabou, o visor acabou, acabou a tela do computador, enfim. Mas o número é infinito. Então, nós temos um número infinito. A raiz quadrada de 2 é um número infinito. Ou seja, é um número irracional. Porque ele não é uma dízima periódica, ele não é um decimal periódico, como antes nós estávamos vendo, um número racional. Por quê? Porque aqui nós não temos um período. Você consegue observar algum período aqui, algum número que está se repetindo? Você seria capaz, saberia dizer, qual é o número que vem aqui depois do 5? Com certeza? Não, né? Diferente daqueles exemplos que estávamos vendo antes. Então, por isso mesmo, este número é um número irracional. E observe como nós temos muitos números irracionais. A raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é um outro número irracional. 1,73, 20, 50, 8, 7 e assim vai. A raiz quadrada de 4 não é irracional, porque é 2. Mas a raiz quadrada de 5, 2,236067977 e vai embora. A raiz quadrada de 6, 2,449489 e vai embora. A raiz quadrada de 7, 2,6, também é um outro número irracional. Então, quer dizer que nós temos muito mais números irracionais na forma de raiz do que, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 4 existe. A raiz quadrada de 9 existe. Mas a... existe não, né? Todas existem, mas a raiz quadrada de 4 é um número exato. E a raiz quadrada de 9 também é um número exato. Agora, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, de 6, de 7, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14... Não são números racionais. São números irracionais. Então, nós temos muito mais raízes que são números irracionais do que raízes que não são números irracionais. Joia! Um outro número bem famoso aí, que você vai lembrar já, que é um número irracional. Tá lá, ó. O pi, 3,14,15,926535. E assim vai. É um número também irracional, porque é um número infinito e não tem um período. Joia! No diagrama, os números irracionais, eu coloquei a representação aqui, através de um retângulo de bordas arredondadas também, pela letra i. E você consegue perceber que ele é um conjunto à parte daquele conjunto dos números racionais. Certo? Então, dá para perceber claramente que ou o número vai ser irracional, ou o número vai ser racional. Você não vai ter um número que seja as duas coisas ao mesmo tempo. O número pode ser natural e inteiro ao mesmo tempo? Sim. Ele pode ser natural, inteiro e irracional? Sim. Agora, ele não pode estar dentro do conjunto dos racionais e, ao mesmo tempo, dentro do conjunto dos números racionais, porque os conjuntos estão separados ali. Certo? Não está dentro do outro. Vamos lá. Números reais. Quem são os números reais? Quando você pega todos os números racionais e junta com todos os números irracionais, juntando tudo isso, nós teremos o conjunto dos números reais. Então, os reais nada mais são do que todos os números racionais, junto com todos os números irracionais. Joia! Verdadeiro ou falso? Agora é com você. Todo número racional é também um número inteiro. Todo número natural é também um número racional. Todo número inteiro é também um número irracional. Pensa um pouquinho aí e responde. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos responder ao nosso verdadeiro ou falso aqui, então. Todo número racional é também um número inteiro? Vamos olhar naquele nosso diagrama. O número racional é o quê? Ele vai ser um número inteiro? Todo número que está aqui dentro vai ser também um número inteiro? Vai estar dentro daquele verdinho? Não, né? Então, falso. Todo número natural é também um número racional? O número que está aqui dentro deste conjunto está dentro do conjunto dos racionais? Sim, verdadeiro. Todo número inteiro é também um número irracional. E agora? O número que está aqui dentro do conjunto verde? Ele está dentro do conjunto I? Não, né? Falso. Eu trouxe aqui um diagrama parecido com aquele dali para a gente só complementar aquela analogia que eu estava fazendo. Caso você se confunda, porque isso aqui, daqui a algumas semanas na sua cabeça, vai ficar uma confusão. Então, você já vai nem lembrar mais do que é inteiro, racional, quem que estava dentro de quem. Então, para você associar de uma forma mais fácil, lembre-se que é natural. Dos naturais foram para os inteiros, dos inteiros foram para aqueles outros que eram os números que tinham vírgula, os racionais. E depois disso vieram os irracionais. Agora, quem que está dentro de quem e como que você faz para associar? Nesse diagrama aqui, eu chamei os naturais de C para representar Curitiba, o P para representar os números inteiros e o conjunto aqui, que é o conjunto B, é para representar o Brasil, que seriam os números racionais. E os números irracionais aqui seriam um outro país, porque está fora do Brasil. E aí eu coloquei ali uma letra A porque o P eu já estava usando para o Paraná. Para você entender este exemplo, se você ainda está com dúvida se um número pertence a outro conjunto, se está contido ou não, vamos pegar alguns exemplos aqui. A pessoa que nasce na cidade de Londrina, por exemplo, é paranaense, está dentro deste conjunto verde. Ele vai ser curitibano? Não, né? Nem todo paranaense é curitibano, mas todo curitibano vai ser paranaense. Agora uma outra pergunta, todo paranaense vai ser brasileiro? Todo mundo que está dentro do estado do Paraná é brasileiro? Sim, verdadeiro. Todo brasileiro vai ser paranaense? Não, também não é verdade. Agora vamos pegar aqui do outro país, país que está ao lado do nosso aqui, pode ser o Paraguai, a Argentina. Ah, um A já, tem um A, vamos pegar a Argentina. Toda pessoa que nasce na Argentina é brasileiro? Não. Todo brasileiro vai ser argentino? Também não. Então, o paranaense vai ser argentino? Não. Então, com este conjuntinho aqui, com essa analogia simples, você consegue resolver os probleminhas que você vai ter aí, de verdadeiro ou falso, pela frente, quando se tratar de conjuntos numéricos. Jóia? Então vamos ver agora um pouco de diagramas de Venn. Venn, ou melhor, John Venn, este camarada que está aparecendo ali, ele foi um matemático inglês que viveu de 1834 a 1923. foi professor na Universidade de Cambridge e ensinou lógica e teoria das probabilidades. Desenvolveu a lógica matemática de Bully, tendo estabelecido uma representação das intersecções e uniões de conjuntos por meio de diagramas. Por isso, diagramas de Venn. Os diagramas ficaram famosos e acabaram levando o nome dele. Nós temos aqui um exemplo, diagramas de Venn. Ah, mas são só círculos, professor. São, só círculos. Aqui nós temos dois círculos, aqui nós temos três círculos. Agora, o bacana desta representação é que você consegue colocar aqui dentro deste conjunto A, que está representado pelo círculo amarelo, os valores, os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. E aqui na intersecção do A com o B, você consegue colocar os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Observe que aqui, no centro, nós temos uma intersecção do conjunto A, do conjunto B e do conjunto C. E aqui dentro, então, nós podemos representar os elementos que pertencem, estão contidos tanto no conjunto A, quanto no conjunto B, quanto no conjunto C. Então, desta forma de representar os círculos, nós conseguimos representar vários problemas e conseguimos encontrar a solução de vários problemas utilizando um desenho. Vamos aqui a um exemplo. Os estudantes disseram gostar de vôlei. Eu vou colocar aqui um círculo que vai representar os estudantes que gostam de futebol. Dentro deste círculo, então, eu vou colocar o número dos estudantes que gostam de futebol. E vou colocar um outro círculo aqui em vermelho, que são os estudantes que gostam de vôlei. Observe que, após conferir os dados, a coordenadora descobriu que 30 estudantes gostavam dos dois esportes. Então, 30 estudantes gostam tanto de futebol quanto de vôlei. Estão dentro dos dois conjuntos. Por isso, eu vou representar o 30 ali dentro da intersecção dos dois círculos. Agora, 70 estudantes gostavam de futebol. Opa! 70 estudantes gostam de futebol. Eu vou colocar 70 dentro deste círculo aqui azul. Porém, ali dentro já tem o 30. Então, se já tem 30, falta eu colocar 40. Certo? 40 mais 30, 70. Tenho 70 estudantes aqui dentro que gostam de futebol. Agora, ela diz também que 10, na pesquisa, 10 estudantes diziam não gostar de nenhum dos dois esportes. Esse 10 eu vou colocar aqui fora. Então, se não gostam de futebol nem de vôlei, estão fora dos dois conjuntos. A pergunta final. Quantos estudantes disseram gostar de vôlei? No total, o enunciado diz que são 120 estudantes. Aqui nós já temos 70. 40 mais 30. Mais os 10 aqui de fora, 80. 70 mais 10, 80. Como nós temos 120, faltam 40 estudantes. Então, quer dizer que aqui dentro, do conjunto que gostam apenas de vôlei, são 40 estudantes. No total, ali de vôlei, são 70 também. Joia! Diagramas de Venn. Agora, nesta mesma pesquisa, na escola onde Júlia estuda, também foi perguntado a todos os estudantes de todas as turmas, quem tinha preferência por assistir as aulas no modo presencial e quem preferia assistir no modo à distância. 180 estudantes disseram gostar dos dois modos, tanto presencial quanto à distância. 300 estudantes responderam que gostam das aulas presenciais e 220 disseram que gostam das aulas à distância. Você consegue responder? Quantos estudantes responderam a esta pesquisa? O número total de estudantes que responderam a esta pesquisa? Eu vou dar um tempinho para você pensar, para você responder. A gente volta já já com a resposta. A gente volta já com a resposta. A gente volta já com a resposta. Se inscreva. 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 Agora, perceba o seguinte. Eu poderia perguntar assim, agora que você está com o diagrama pronto, eu poderia perguntar quantas pessoas preferem assistir a aula apenas à distância? Aí a resposta seria 40. Quantos estudantes preferem assistir a aula apenas no modo presencial? Seria apenas 120 a resposta, olha lá, 120 mais 180 mais 40, igual a 340 estudantes, que é o total de estudantes que responderam a pesquisa. Então, você consegue responder quantos estudantes responderam a pesquisa? E que não existe um período, não é? E que não existe um período, não se repete. Faça bastante, faça bastante, faça bastante exercício, tenha bastante dúvidas para poder perguntar depois quando voltar para o modo presencial, para todos os professores, ok? E até a nossa próxima aula.